Coritiba anuncia primeiro reforço. O Coritiba oficializou a contratação do atacante equatoriano Eric Castilho do Vitória, o jogador de 25 anos, é o primeiro reforço do clube nesta janela de transferência. O Coritiba tem outros nomes na mira, como Júnior Brumado, ex-Bahia e Brian Rio Branco do Paraná. O Coritiba é apenas o 15º colocado na Série B do ponte, dois pontinhos acima do Z4. Seja bem-vindo ao verdão Eric Castilho, o atacante equatoriano chega para reforçar nosso ataque, sucesso e gols com o manto albiverde. PSG dobra a oferta do Barça. O PSG ofereceu um salário duas vezes maior do que o Barcelona a Nico Williams. O clube francês tem outra vantagem, ele consegue pagar os 58 milhões de euros logo. Já o Barça teria que encontrar a solução para arcar com uma transferência tão cara. O atacante do Atlético Bilbao destacou-se na conquista da Euro e tem agitado o mercado. E aí? E aí? Qual o melhor destino para Nico Williams? Deixe seu comentário, curta, comenta e compartilhe e me siga para mais vídeos. René Mira, outro brazuca. Não, Renes Mira, outro brazuca. Além de Fabrício Bruno, veja abaixo, René também está de olho em Robert Renan. O jogador pertence ao Zenit e está emprestado ao Internacional. O Zenit pede cerca de 15 milhões de euros para vender o zagueiro. Robert Renan também interessa ao Olimpíquo de Marseille. Já esteve na mira de Besiktaporto, Inter de Milão. René abriu conversa concreta para contratar Robert Renan, emprestado ao Inter Zenit, que cerca de 15 bilhões de euros para vender o zagueiro, que também está na mira do Olimpíquo de Marseille e recentemente foi alvo de Besiktaporto e Porto. Outro jogador do Inter está na mira dos... e outro jogador do Inter está na mira dos europeus. O Krasnodar tenta a contratação do lateral-direito Fabrício Bustos. Veja os detalhes. Cruzeiro faz jogo duro para o atacante. O Cruzeiro recusou duas propostas pelo jovem atacante Robert. Uma do Estrela do Amador de Portugal, outra do Copenhague da Dinamarca. O clube dinamarquês ofereceu 200 mil euros de taxa e uma obrigação de compra de 1,8 milhão de euros. A Raposa, porém, perde 5 milhões de euros, mais do que o dobro. Qual de brasileiro? O atacante argentino, esse aqui é o Barco Ezee River Plate. É o novo reforço do Spatak Moscou. O jogador esteve na mira de vários brasileiros nos últimos meses como Atlético Mineiro e Flamengo. West Ham aumenta a oferta por atacante. West Ham aumentou sua proposta pelo atacante John Duran ao Aston Villa. O clube de Lucas Paquetá chegou a um valor de 32 milhões de libras. E além dessas boladas, West Ham oferece o jovem Lewis Horford ao Aston Villa. O jovem de 20 anos marcou 8 gols em 37 jogos na última temporada. O que vocês acham, pessoal? Usem espaço de comentário para deixar sua opinião. Rolé aleatório. O Amazônia anunciou a contratação do atacante belga Josh Eppiart. O jogador passou por Leicester, Oleoven da Bélgica e Northampton. O Amazônia é o 14º na Série B. Bahia estuda a novela por joia. Bahia, de uma equipe SG, tem protagonizado um leilão pelos jovens. Meia, Desiree, do Reines. O Bahia apresentou uma proposta ao PSG. Então, se ela está descarregada, meu Deus do céu.